Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui. Amores, e o vídeo de hoje é sobre dica, e é dica boa, é dica de um aplicativo de promoção que eu descobri que se chama Promobit. Tá curioso para saber? Então roda a vinheta e vamos começar! Gente, o Promobit foi um aplicativo que eu recebi o convite para testar, tá? E eu recebi o convite numa data muito auspiciosa, que é justamente esse momento em que a gente está comprando presente para os pais, é uma data comemorativa. E o Promobit, ele faz um compilado de promoções em várias lojas certificadas da internet e você vê o preço do produto original e o mais barato. E dentro do próprio aplicativo, você pode já clicar em ir à loja. Nesse ir à loja, você já faz sua compra diretamente pelo aplicativo. O aplicativo é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, aqui no celular, esse laranja aqui. Então você clica nele e você escolhe o que você quer ver. Aqui vocês estão vendo que tem promoção de vinho, de tênis, de algumas coisas. Aí eu vou botar aqui promoção de perfume, que é o que mais interessa para a gente nesse momento. Então, como vocês podem ver aqui no aplicativo, aparece o preço dos perfumes e a promoção deles, além do preço original. Então ele é um aplicativo que serve para você caçar promoção. Ele é um caçador de promoções. E para mim foi uma mão na roda, inclusive para escolher os presentes aqui, né? Porque eu tenho um pai em casa, né? E esse pai precisa ganhar presente. Então eu escolhi justamente a partir das promoções do Promobit. E esse compilado é feito por você. Você que está no aplicativo, você pode selecionar a loja e o preço do produto e indicar aqui. E além disso ainda tem cupons, tem fóruns, tem os usuários. Você pode se comunicar com as pessoas do aplicativo e escolher exatamente o que você deseja. E sempre vai ter o preço original e o preço que ele está agora. Isso daqui é maravilhoso, inclusive para Black Friday, para você não ser enganado. Então aqui tem lojas confiáveis, todas têm selo de segurança, tá? Para você não se sentir inseguro quando for comprar em um aplicativo 100% brasileiro, gente. E assim, eles me mandaram testar, me pagaram para fazer esse vídeo aqui. E eu realmente disse, eu vou testar. Se valer a pena, eu falo para os meus inscritos. E eu sinceramente acho que está valendo muito a pena. Porque nesse momento de pandemia o que a gente mais quer é pagar preço barato em produtos que a gente deseja. E principalmente quando a gente está falando de perfume. Então eu espero que vocês tenham gostado da dicasinha do Promobit. E mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!